Espírita, analisando os fatos, uma produção Rádio Rio de Janeiro, apresentação Eduardo Araújo Olá apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar com o programa Analisando os Fatos Hoje muito felizes todos nós que aqui estamos pela oportunidade de estar fazendo o programa ao vivo Vamos fazer ao vivo pelo Facebook, também pelo nosso site Só estamos com um probleminha momentâneo no nosso WhatsApp, mas estão tentando resolver aí Vamos ver se a gente consegue durante o programa colocar o WhatsApp no ar E eu hoje, como é um programa comemorativo, estou aqui muito bem acompanhado Ao meu lado aqui o nosso vice-presidente da Funtasso, da Rádio Rio de Janeiro, Valdemir Cruz Seja muito bem-vindo, feliz ano novo Obrigado, para você também, todos os nossos amigos aqui, os ouvintes Estamos aí para trabalhar, trabalhar é muito bom E um agradecimento muito especial, a pessoa do Valdemir que está representando a nossa diretoria Pelo esforço de a gente estar colocando cada vez mais programas ao vivo Com cada vez mais interatividade Agradecer ao nosso presidente, Roberto do Nascimento Vitorino Toda a diretoria, Cláudia Dutra, o Marcílio Enfim, todo mundo que está colaborando, Cristiano, nosso amigo, que é um grande incentivador Cristiano que dirige o programa Clube da Fraternidade Enfim, vamos apresentar aqui também Maria de Fátima Miranda Feliz ano novo, seja bem-vinda Muita paz, um abraço a todos, que Jesus nos guarde E Moisés Santos, que chegou chegando devagarzinho lá na quinta-feira com o André Monteiro no debate na Rio E agora eu já estou pescando ele também para cá Seja muito bem-vindo, Moisés, feliz ano novo Muito obrigado, uma satisfação imensa de estar aqui, contribuindo primeiramente conosco mesmo Ele hoje trouxe até a esposa, qual o nome da esposa? Cláudia A Cláudia, seja muito bem-vinda, a Cláudia está aqui com a gente também Por falar em Cláudia, eu tenho o Cláudio, que está ali dirigindo a parte técnica O Caio, que está nas câmeras A Sheilinha, que está lá no telefone O telefone está funcionando, tá? Então, 3386-1400 3386-1400 E vamos ver se o WhatsApp durante o programa a gente consegue colocar ele para funcionar O programa Analisando os Fatos Você que já vem acompanhando ele sabe Que tem por objetivo trazer os temas da atualidade Para serem analisados à luz da doutrina espírita E nós queríamos, nessa data tão especial para a gente Início de ano, primeiro programa ao vivo Trazer um tema leve, um tema que nos faça refletir Que nos faça programar esse ano novo E eu aproveitei pegando uma matéria Que foi publicada no site G1 Lá de Pernambuco O título é o seguinte A melhor religião é aquela que torna o indivíduo bom Diz o escritor espírita Divaldo Franco Então, matéria do G1 O Divaldo aí Aparecendo no G1 Aparecendo no G1 Que faz parte do Grupo Globo E diz o seguinte A matéria Ela é assinada pelo Bruno Gruberts Da TV Globo Representante da doutrina espírita Recebeu a comenda do Tribunal de Justiça de Pernambuco E deixou uma mensagem especial para o Natal Aos 90 anos de idade Ninguém diz que Divaldo Pereira Franco tem 90 anos É impressionante O orador, educador e escritor espírita Divaldo Franco Dedica-se à doutrina espírita 70 anos Olha só Em visita ao Recife Para receber a medalha do mérito judiciário Concedida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco O representante da doutrina espírita Deixou uma mensagem especial para o Natal E falou da importância do amor Quem quiser ver aí a matéria É só acessar Basta digitar assim Exatamente o título A melhor religião é aquela que torna o indivíduo bom Diz o escritor espírita Divaldo Franco E vocês vão ter acesso A essa matéria que a gente está falando aqui Apesar de pregar a doutrina espírita Continua aqui a matéria do G1 Divaldo Franco ressalta Que cada um tem o seu caminho O objetivo não é converter ninguém Porque a melhor religião É aquela que torna o indivíduo bom Se a religião é boa E o indivíduo continua com mágoas Ela não lhe foi útil Destacou em entrevista ao Bom Dia Pernambuco O médium contou ainda Que mantém o mesmo ardor da juventude Ao falar da religião Que vem lhe seguindo de norte Desde a infância Diz o Divaldo O Espiritismo liberta É uma ciência filosófica E tem o caráter religioso Eu, depois de passados tantos anos Tenho o mesmo ardor juvenil É curioso Que às vezes me dou conta Não devo ter tanto tempo de vida 90 anos são um peso muito grande E não tenho nenhuma doença da velhice Disse bem o morado Às vésperas do Natal Que foi quando ele deu a entrevista Ele deixou ainda uma mensagem especial Ressaltando a importância De se propagar o bem Eu desejo que neste Natal Vocês reencontrem Jesus Se ele já nasceu em seu coração Nota 10 Mas é necessário que ele se transforme Em ações Para um mundo melhor Seja muito feliz São os meus votos Resumiu o Divaldo Belíssima matéria Uma justa homenagem A um grande trabalhador do bem Independente de religião O Divaldo mantém uma obra social Muito bonita Que atende a muitas famílias Muitas crianças Lá na mansão do caminho em Salvador E aí como o nosso programa Hoje é um programa festivo Comemorando o início do ano E sobretudo comemorando A oportunidade de estarmos ao vivo E também pelo Facebook Daqui a pouquinho Quem sabe pelo WhatsApp também Mas com o telefone Você pode ligar 3386-1400 A Xelinha vai atender Vamos ouvir aqui Nosso querido Valdemir Cruz E aí Valdemir Qual a importância da religião Em nossas vidas? Como ela pode nos ajudar Até seguindo aqui Esse exemplo que o Divaldo deu? Olha, acho que eu vou ser um pouco mais eclético Do que o Divaldo Eu vou falar não da religião Mas da religiosidade Porque às vezes você não está ligado Vinculado a uma religião Formal, dogmática, enfim Mas você ter aspecto de religiosidade No seu comportamento Na sua vida Isso é fundamental Com toda certeza A gente tem muita experiência de vida Eu não tenho os 90 do Divaldo Mas estou quase chegando lá Estou perto disso E a gente vê o quanto é importante A religiosidade para as pessoas Para muitas delas Religião também Aquela religião Mesmo aquela que cerceia Aquela que ainda te proíbe De algumas coisas Muitas vezes nós precisamos disso Nós ainda somos espíritos Com algumas dificuldades Para não dizer muitas E a religião Seja ela qual for Acaba nos impedindo Ou nos dificultando Fazer um monte de bobagens Que faríamos Se não tivéssemos aquela religião Então com toda certeza O Divaldo tem toda razão A religião boa É aquela que faz o homem melhor Aquela que me faz refletir Aquela que me faz pensar Aquela que me faz principalmente me conhecer A partir do momento que eu começo a me conhecer Eu tenho a possibilidade Ou tenho mais facilidade De transformar as coisas ruins Que ainda existem em mim E ainda existem muitas coisas ruins em mim Então eu preciso transformar isso E a religião, no meu caso A religião espírita Para mim que era ateu Eu fui ateu até os 40 anos de idade Então... Eu fico impressionado Quando você fala isso Custo acreditar Pois é Depois, para o nosso ouvinte Não ficar curioso Daqui a pouco O Valdênin vai contar Como que ele se tornou espírito Ah, sim Está todo mundo se perguntando Daqui a pouco ele conta E a religião então A doutrina espírita Com certeza mudou minha vida Mudou meu caminho Mudou minha maneira de pensar De ver De perceber A minha relação Com o outro 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 Mas a religião Para mim Foi muito importante Sem dúvida alguma Agora o pessoal Deve estar curioso Também com a sua idade Mas eu não vou Eu falo Eu falo Você vai querer falar Eu fiz 70 Então tá bom Daqui em maio Em maio Eu vou fazer 71 Então vamos agora ouvir Maria de Fátima Miranda Qual a importância Da religião Em nossas vidas Miranda Você também era ateia? Eu sou rebelde só A importância Da religião Não é a conversão Como o Divaldo narra Mas a construção Do bem É a edificação Do homem novo O homem de bem E o Valdemir falando Da religiosidade Que é justamente Esse movimento interno É muito sutil É o trabalho do bem No interior da criatura E ele Vai se expressar Na relação do ser Com o próximo Então se nós Quisermos medir A quantas está A nossa compreensão De Deus Basta que reflitamos Em que nível Estamos nos relacionando Com o nosso próximo Agora vamos ouvir O Moisés Santos Mas primeiro Dar uma outra Grande notícia O Tiago Conseguiu operar Um milagre Aqui Ele que é responsável Pela nossa TI Ele botou o WhatsApp Para funcionar Vamos ver aqui Se vai dar tudo certo Mas a princípio Está tudo funcionando Vamos testar aí Vamos mandar Sua mensagem De texto Pelo telefone 984-86-7633 984-86-7633 Moisés Santos Muito bem-vindo Obrigado Qual a importância Da religião Em nossas vidas Era ateu também Ou não era? Só o Valdene Que era ateu aqui Eu acho que Não seriam outras Encarnações Mas nessa Já o coração Estava aberto Para as grandes Necessidades espirituais E nós encontramos Na religião Esse instrumento É interessante Que ao longo Dos séculos O homem estabeleceu Como religião Uma ideia pronta Aquele pacote Já estabelecido Aquela coisa Que você não precisa Realizar nenhum esforço E de acordo Com a sua escolha Você tinha dois destinos Nos venderam Essa ideia Não é Moisés? Construímos Nós mesmos Em outras existências Em outras vestimentas Em outros credos Utilizando a potestade E o poder E estabelecemos rumos Em favor de nós mesmos Sendo que Essa ideia Ela não preenche O coração Ela não traz Todas as condições Favoráveis De plenitude Então o espírito Precisa ir mais além Então a religião Realmente Ela é um instrumento De qualificação Porque todos Podem fazer o bem Todos podem Pensar em ser Pessoas boas Independente De vínculo religioso Mas o nível Da religiosidade Que é o que Jonas de Angelis Ensina Através do próprio Divaldo Que é aquele Conteúdo Que você Abraçou Do seu entendimento Essa porção Desse valor Já adquirido Que passa a ser Usado na prática Isso é religiosidade Então por isso Que todas as religiões São boas Quando buscam O bem E buscam Um sentido favorável De crescimento espiritual Agora se Se nós Estabelecemos Um rumo De querer Converter o outro De sermos intolerantes Ou julgarmos Que a nossa religião É melhor que a do outro Então isso nos tira Do grande propósito Desse nível De crescimento Então Quanto nós Nos qualificamos Adequadamente Pelo conhecimento E buscamos a verdade Pelo entendimento Natural Que as nossas necessidades Se impedem A do coração A da consciência Nós temos então Uma ação do bem Muito mais amplificada São horizontes Mais De mais Atribuições De valores Que vão nos beneficiar Ainda mais Então todos podem fazer o bem Mas se tiver a religião Como instrumento A qualidade é muito maior Olha a audiência Hoje está tão boa Que Djalma Santos Está aqui Estou na escuta E gostando muito Do programa Parabéns Um grande abraço Seus meus amigos Eduardo, Miranda Valdemiro e Moisés Djalma Nós que te damos Um grande abraço Você é um ícone Aqui da Rádio Rio de Janeiro Obrigado Djalma Quantos e quantos anos Eu ouvindo Djalma Santos Aqui nesta rádio Nem sonhava Djalma Em estar aqui Nesses microfones Você já estava aqui Trabalhando ativamente E o Djalma É uma pessoa Muito especial Porque eu recebo Muitas mensagens De ouvir Muitas mensagens Muitas mensagens Muitas mensagens Djalma Santos É tão forte Que eu fui falar O nome dele Deu um raio Apagou tudo Djalma Pelo amor de Jesus Faz uma prece aí Foi só eu falar O nome do Djalma Que foi Apagou tudo Voltou tudo Então eu dizia Que Djalma Santos Agora que as coisas Já se restabeleceram Eu já recebi Muitas mensagens Desde que eu estou Aqui na rádio De pessoas comentando Que graças ao Djalma Ao Gerson As coisas que eles falavam Eles deixaram De cometer suicídio Então Djalma Você realmente É uma pessoa Que a gente tem Muita gratidão Muito carinho Pelo seu trabalho Na rádio Junto com o Gerson Com toda aquela equipe Que já de muitas décadas Vieram aqui Vieram aqui Nesses microfones Levando consolo Levando esperança E salvando vidas Então um grande abraço Aí pro Djalma Que tem um nome forte Vocês viram Que eu falei o nome dele E foi tudo Sumiu tudo Voltou tudo Mas vamos lá Vamos lembrar Que Allan Kardec Nessa questão Da religião Porque Um dos grandes problemas No mundo atual Ainda São guerras Por motivos religiosos Infelizmente Isso ainda acontece Mas Graças a Deus Com o progresso Com o esclarecimento Isso vem diminuindo O nosso país O Brasil É um país Abençoado Nesse sentido Pela convivência pacífica Entre as religiões Allan Kardec Perguntou Na questão 842 De O Livro dos Espíritos O seguinte Por que indícios Se poderá reconhecer Entre todas as doutrinas Que alimentam a pretensão De ser a expressão Única da verdade A que tem o direito De se apresentar Como tal Qual é a melhor religião Perguntou Allan Kardec E os espíritos Responderam Será aquela Que mais homens de bem E menos hipócritas Fizer Isto é Pela prática Da lei de amor Na sua maior pureza E na sua mais ampla Aplicação Esse o sinal Porque reconhecereis Que uma doutrina É boa Visto que Toda doutrina Que tiver por efeito Semear a desunião E estabelecer Uma linha de separação Entre os filhos de Deus Não pode deixar De ser falsa E perniciosa Uma das coisas Valdemir Que me atraiu Desde o primeiro momento Que eu conheci a doutrina espírita É o lema Da doutrina espírita Fora da caridade Não há salvação E eu fiquei muito feliz Em ver Que existia uma religião Que não pregava Que ela Era a única expressão Da verdade Então Um dos pontos Mais importantes Da doutrina espírita Na minha opinião Na minha visão Foi essa Fora da caridade Não há salvação E para isso Até o ateu Está incluído Perfeito E para mim De novo falando Foi muito difícil Porque eu nasci do interior Do interior Aquela interior Do interior mesmo Só um detalhe Valdemir Nossos ouvintes Devem estar com dificuldade No Facebook Porque como caiu De repente Vocês perderam Tem que sair O ideal é fechar O ideal é fechar tudo E cancela o Facebook E aí volta Abre de novo Que aí vai funcionar normalmente Tá bom? Quem tiver com dificuldade Então como eu disse Eu estava nascendo no interior Aquela interior Mas não tem nada Tu não vai contar a história agora não Há 70 anos atrás Tu vai deixar essa história Para depois do intervalo É Senão o ouvinte Tem que ficar curioso Valdemir É estratégia Mas de qualquer maneira É interessante sim E o que me atraiu Na doutrina espírita Não foi nem a caridade Isso para mim Já era um processo Meio que natural Meio normal Eu tenho que servir Eu tenho que ajudar Isso é um processo normal E entre as pessoas Simples Humildes Isso é muito comum As pessoas dividem Até que elas não têm Você chega numa comunidade E elas dividem o gás Eu sempre aprendi Em prestar o açúcar Em prestar o pó de café Isso para mim É uma coisa natural Agora o que me Chamou a minha atenção Foi uma coisa chamada Reencarnação Que eu nunca tinha ouvido falar Quando eu ouvi falar disso Falei Ah tá Isso aqui Me ajuda Aí eu aceito O interessante Valdanir É que nem Allan Kardec Acreditava na reencarnação Pois é Palavras dele Na revista Espírita Ele diz que ele teve resistência Com esse conceito Que os espíritos tiveram Que mostrar a ele A racionalidade Para que ele concordasse Mas eu quero deixar vocês curiosos De forma de proposital mesmo Depois do intervalo Valdanir Cruz Vai contar para a gente Ele que era ateu Até os 40 anos Valdanir Até os 40 anos Como o que aconteceu Foi Djalma Santos também? Não foi 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 E aí Miranda Como interpretar essa questão De Kardec A 842 Que ele pergunta Qual a melhor religião E os espíritos Assim como o Divaldo comenta Na matéria fala Será aquela que mais homens de bem E menos hipócritas fizer Isto é Pela prática da lei de amor Na sua maior pureza E na sua mais ampla aplicação Jesus ele nos diz assim Nem todo aquele que diz Senhor Senhor Entrará no reino dos céus Mas somente aquele que faz A vontade do pai Que está no céu Então na continuação Quando você estava comentando Você falou de fundamentalismo Qualquer nível de fundamentalismo religioso É uma negação de Deus Porque seria um desrespeito ao irmão Então nós vamos ver Que Para que nós tenhamos Essa religião Que faz O homem de bem brotar Nós temos que trazê-la Para o dia a dia O rótulo religioso A verdadeira religião Transcende qualquer rótulo Nada existe tão belo No nível de evolução Que nos encontramos Nada é tão belo Quanto as marcas Dos nossos passos Em busca de Deus E cada um está Num ritmo diferente De acordo com seu nível De compreensão E de conquistas Então temos que aprender A respeitar E nas pessoas Que às vezes Consideramos Criaturas que não estão Produzindo no bem Mas elas nos surpreendem Com gestos de renúncia Que nós Que estudamos E falamos De Jesus para o outro Temos dificuldade De colocar em prática Então cada um de nós Está num degrau Evolutivo diferenciado Mas a busca de Deus Está presente em toda criatura E aí Moisés Qual a melhor religião? Olha a resposta Dos espíritos Deixa tudo bem claro Para nós Melhor qualifica o homem Para o bem E torna-nos Menos hipócritas Então Jesus ensinou Que quando nós Fizéssemos algo Para alguém Que fizéssemos Como pensando Para nós Aí estaria toda a regra De ação do bem Básica E o tornar-se menos hipócrita É algo muito interessante Porque o espírita Ele é aquele Que encontrou em si mesmo O cristão De uma forma geral O reconhecimento Do próprio limite Eu recebi um telefone Essa semana De um parente Dizendo que ele foi assistir A uma casa espírita Uma reunião doutrinária Pela primeira vez Então na entrada Tinha um mendigo Que o abordou Ele estava bastante sujo Cheirando mal E disse que não se assustasse Que ele só queria Se aproximar dele E pedir alguma coisa Aí esse meu parente Disse Então pode se aproximar Não há nada demais Então ele esticou a mão Para apertar a mão dele Ele se recusou Apesar de ter ajudado Ele financeiramente Ele entrou Para assistir a reunião Com a ideia Quem sou eu Para receber alguma coisa Já que eu não pude Fazer o bem Para uma pessoa Que se aproximou de mim Quando eu mesmo A permiti Então ele nos ligou E nós Falamos com ele Que ele estava de parabéns Porque ele reconheceu O seu limite Ele se enxergou Então ser menos hipócrita Como os espíritos respondem É exatamente isso É se enxergar Saber o próprio limite E daí Vamos em diante Crescendo Claudinho botou a musiquinha Para lembrar Que a gente já está No intervalo Tem muita gente aqui Participando Vamos nos ajudar aí Vamos compartilhar O programa Nem todo mundo está sabendo Foi uma surpresa hoje Semana que vem A gente vai divulgar Com mais calma Então vamos compartilhar E vamos avisar Os nossos amigos Que o Analisando os Fatos Está ao vivo Mandar um grande abraço Para todo mundo E na volta do intervalo O Valdemir vai contar Como ele deixou de ser ateu E se tornou espírita Então aguardem Já voltamos Estamos apresentando Analisando os Fatos Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade Clínica São Clemente A mais nova clínica popular de Botafogo Com as melhores soluções Para cuidar de você e de sua família Através de profissionais experientes E especializados A Clínica São Clemente Conta com mais de trinta Diferentes especialidades médicas Exames, procedimentos Reabilitação e terapias Além de possuir vasta experiência Na área de medicina do trabalho Venha nos visitar Rua Barão de Lucena Número oitenta e um Botafogo De segunda a sexta De oito às dezenove horas De sábado até o meio dia Mais informações pelo telefone Dois dois oito meia quatro meia zero zero Ou pelo site www.clinica.saoclementerj.com.br Médico responsável Doutor Jamil CRM Cinquenta e dois quatorze cinquenta e sete quinze Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF Em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo para resposta Mas mil e duzentos mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora Dependemos que você ligue o mais rápido possível Para Vinte e um Três três oito meia Um quatro dois dois Ou envie e-mail para Clube da Fraternidade Arroba a Rádio Rio de Janeiro Ponto am ponto br E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer o seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A Rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da Rádio Impactando na operacionalização De sua programação Contamos com a sua participação Para você que gosta de estar atualizado Vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Você não pode perder Vagas limitadas Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 No Centro de Convenções Sul-América Venha participar deste momento único Com palestras doutrinárias De grandes expositores espíritas da atualidade 150 anos de agênese Iluminando novos tempos Pagamento da inscrição Facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro A Companhia Teatral Os Mensageiros Apresenta Entre Dois Mundos Peça Teatral De Chico Xavier E Divaldo Franco Entre Dois Mundos Espíritos anônimos e famosos Explicam o que encontraram Após a desencarnação Única apresentação 21 de janeiro Domingo Às 5 da tarde No Parque Madureira Rua Bernardino de Andrade 200 Não perca Entre Dois Mundos Participação especial A Natasha Mequena Garanta já o seu ingresso Informações 3088-6519 3088-6519 O MEC tem uma boa notícia Para você que é estudante O novo FIES Vai oferecer mais de 300 mil vagas Em 2018 Com 100 mil vagas A juros zero Para quem mais precisa Em todo o Brasil E também mais oportunidades Para as regiões Norte, Nordeste E Centro-Oeste Lembrando que para participar É preciso cumprir alguns requisitos Saiba mais em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 12 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar o programa Analisando os Fatos Estamos de volta, apresado ouvinte Com o programa Analisando os Fatos Especial Primeiro programa do ano Programa ao vivo Já teve de já uma ação Te derrubando a luz Teve de tudo hoje já aqui Estou na companhia do Valdemir Cruz A minha direita A minha esquerda Maria de Fátima Miranda Moisés Santos Nós estamos aqui Tratando Analisando a matéria Publicada pelo Portal G1 Que foi uma homenagem Ao nosso Divaldo Franco E o tema que ele tratou Foi o seguinte Que a melhor religião É aquela que torna Um indivíduo bom E isso foi colocado Na entrevista ao G1 Pelo Divaldo Franco E só vamos ler um trechinho Da matéria Que diz o seguinte Que aos 90 anos de idade O orador, educador E escritor espírita Divaldo Franco Dedica-se há 70 anos A doutrina espírita Em visita ao Recife Para receber a medalha Do mérito judiciário Concedida pelo Tribunal De Justiça De Pernambuco O representante Da doutrina espírita Deixou uma mensagem especial Para o Natal Na ocasião E falou da importância Do amor Ele diz Apesar de pregar A doutrina espírita Divaldo ressalta Que cada um Tem o seu caminho O objetivo Não é converter ninguém Porque a melhor religião É aquela que torna Um indivíduo bom Se a religião é boa E o indivíduo Continua com mágoas Ela não lhe foi útil Destacou Divaldo Lá em entrevista Ao Bom Dia Pernambuco No final da matéria Ele coloca o seguinte Que eu achei muito bonito Isso Ele fala sobre Jesus Ele diz Primeira coisa Ele também fala assim Eu era muito jovem E desconhecido No entanto Tive a oportunidade De fazer grandes amigos Que permanecem até hoje A iniciativa De considerar a medalha Para o orador espírita Foi do desembargador Humberto Vasconcelos Deixa eu achar a parte Que ele fala de Jesus Ele diz assim Ressaltando a importância De se propagar o bem Eu desejo Nesse período de Natal Que vocês reencontrem Jesus Se ele já nasceu Em seu coração Nota 10 Mas é necessário Que ele se transforme Em ações Para um mundo melhor Seja muito feliz São os meus votos Então essa matéria Do G1 E antes da gente Ir para o intervalo O Moisés Estava contando uma história Mas não deu tempo De ele concluir Moisés conclua a sua história Daqui a pouquinho Valdanir Também vai falar da dele Sobre a questão Da hipocrisia Que nós Ao nos enxergarmos Ao reconhecermos Os nossos limites Nós partimos Para um reinício De ação Então É muito importante Que a gente Se olhe Se enxergue Se conheça E não se deprecie Mas que valorize Esse ponto de partida Como um reinício Para as nossas vidas Então não adianta A gente ficar fingindo Que não somos Usando máscaras Sendo pessoas Que ainda não conquistamos E que realmente Ainda não agimos Daquela forma Nós temos que sim Como Leandrini ensina Estabelecer Em nossas consciências Um acréscimo De conhecimento superior Pensamentos Que não são nossos Entendimentos Que não nos pertencem Que estão acima Das nossas Próprias concepções Porque aí Eles vão fazer parte Aos poucos Do nosso entendimento Daqui a pouco Eles passam a ser Parte das nossas palavras E em seguida Das nossas ações Então realizamos A transformação moral Pelo conhecimento O conhecimento Da verdade Ele é libertador É nesse ponto Que a religião Qualifica Pelo conhecimento Da verdade Mas partindo De quem realmente Somos O Dr. Bezerra de Menezes Ele também Deu uma resposta A Chico Xavier Sobre uma pessoa Que disse que Não tinha condição De ser cristã De tantos defeitos Que ela tinha Depois de conhecer O evangelho Ela disse Eu não tenho condição De ser cristã Tenho muitos defeitos Eu sou muito egoísta Sou muito orgulhoso Sou muito ciumento Sou muito avarento Então como é que eu vou Ser um cristão Com todos esses defeitos O Dr. Bezerra de Menezes Então respondeu Dizendo que ele também Tinha os defeitos Iguais Só que A diferença é que Hoje ele não está Correndo para os defeitos E usar as máscaras Desses defeitos Mas fugindo desse Então nós estamos Todos assim Em aperfeiçoamento Estamos todos Trabalhando recursos De aquisições De virtudes E o cristão É aquele que se esforça Para realizar Sua transformação moral É não que seja perfeito Ou já qualificado Então a religião É para todos nós Porque ela nos dá Amplitude de horizonte Cada vez maiores De ações no bem E é assim que nós vamos Nos tratando Nos felicitando Adquirindo saúde Como o Divaldo Com 90 anos Parece um garoto É verdade Para você que está chegando Agora Nós estamos aqui Com o programa Analisando os fatos Eu sou Eduardo Araújo Na companhia do Valdir Cruz Da Maria de Fátima Miranda Do Moisés Santos Você pode continuar Você pode continuar ligando Participando 3386-1400 É o telefone 3386-1400 Você tem também O WhatsApp No telefone 984-86-7633 984-86-7633 Você tem o site Da Rádio Rio de Janeiro RadioRideJaneiro.am.br Você pode ouvir E nos ver Pelo site Pode também Pelo seu smartphone Acesse o site E clique no link Ouça ao vivo Então são várias As possibilidades Para você acompanhar O programa E o pessoal do Facebook Que está aqui Participando ativamente Nós pedimos a vocês Que compartilhem o programa Mandando um grande abraço Para o Jorge Luiz do Carmo Ele está aqui questionando Quando são as reprises Do programa Analisando os fatos Então vamos lá Terça-feira ao vivo Agora Meio dia Tem a reprise Na quinta-feira Às 11 da noite Depois no sábado Uma da madrugada O pessoal que não dorme Tem muita gente Que passa a noite Ou trabalha Trabalha à noite E também tem reprise Às segundas-feiras Às 10 da noite Então não falta A chance de ver Além do que O programa vai ficar disponível No site Da Rádio Rio de Janeiro Basta você entrar no site E na busca Digitar Analisando os fatos Então mandar um abraço Para Sandra Pinheiro A Isabel Mirandela Humberto Azariti Júnior Que já esteve aqui Analisando os fatos Professor de matemática Humberto Azariti Luiz Antônio Maria José Tereza Paz Maria Tereza Fonseca Maria José de Lima Minha mãe José Santiago Que está sempre perturbando O Valdenir Ela estava me dando bronca Está vendo Não adianta nada Perguntar as coisas a você Eu falei Pergunta o Valdenir Então O Valdenir quase não faz nada Vai ficar te respondendo À vontade Marcelo de Magé Porque de Santo de Casa Não faz milagre Eu falei Vai perguntar o Valdenir Então Não quer me escutar O Valdenir Jorge Dutra Lina Martins Grande Lina Lá da CF Um grande abraço Para todos da CF Lá na Penha Maria José de Lima Já falei Marco Antônio Pereira Um grande abraço Isaízes Beni Pérez Grande amiga também Obrigado pelas palavras De carinho e incentivo Leonardo Pimenta Madalena Marques Deise Andrade Um grande abraço Deise Sandra Cabral Delma Lira Aline Carvalho Cris Santos Alexandre Carmo de Carvalho Jaira Barbosa Patrícia de Alcântara Conde Cilda Soares Bezerra Leda Lúcia César Curvelo Muito obrigado César Jorge Dutra É gente demais aqui O pessoal do WhatsApp Olha o depoimento Que eu tinha falado antes Da questão do Djalma Olha aqui A nossa Eloísa de Seropédica Ela diz assim Pelo WhatsApp Se não fosse a religião No caso o Espiritismo E especialmente Djalma Santos Certamente Já teria me suicidado Está vendo aí Escuta aí Djalma Pensando no Vale dos Suicidas Lembro Djalma Dizendo que Temos que dar graças a Deus Se depois da morte Conseguirmos sair de dentro de casa Então um abraço Muito obrigado Eloísa Essa é a missão Da Rádio Rio de Janeiro Levar uma palavra Sempre de conforto De esperança Salvar vidas Por isso que ela é tão importante Para todos nós Eu vou mandar um abraço Pessoal do WhatsApp Aqui É muita gente também Não fica fácil Mas vamos lá A Índia Lopes A Elisete Castelar Da Pavuna A Maria Clarice De Petrópolis Que está em todas A Maria Clarice Ouvinte Assídua Da Rádio Rio de Janeiro Tem uma aqui Boa tarde amigos Feliz 2018 a todos Djalma é o Homem Flash Adorei Então está bom A Francis do Valqueire A Bianca de São Gonçalo A Aline também está aqui Ela está no Facebook Ela está em todos os lugares A Aline está aqui também Moisés de Jacarepaguá Tem um Moisés aqui Tem um daqui também A Tânia da Ilha Enfim É muita gente aqui Agora vamos ao grande momento Do programa de hoje Que vamos descobrir Como o Valdenir Cruz Eu não acreditava nisso não Mas quando ele falou Acreditei Até os 40 anos de idade Valdenir Cruz Se dizia ateu Agora Como é que você se tornou espírita Valdenir? É Eu já contei essa história aqui Uma vez até por Gerson Acho que a primeira vez que eu contei Foi conversando com Gerson Isso aqui é um debate Que nós fizemos aqui Eu tenho Uma tia Irmã do meu pai Que tem 4 filhos Dentro dos quais 3 deficientes Físicos e mentais E um Sadio Normal E eu nunca consegui entender Porque são um pouco mais novos do que eu E eu nunca consegui entender aquilo Como pode Dentro de 4 irmãos 3 serem deficientes E um normal E aí eu comecei a questionar isso E fui Diversos religiosos Diversas igrejas Padre Igrejas evangélicas Não, mas isso é mistério de Deus Deus quis assim Deus quis assim Não, não aceito esse Deus De jeito nenhum Eu não compactuo com isso Não quero esse Deus E aquela coisa E ficou martelando na minha cabeça Por séculos E como eu sou apaixonado por livro Eu sempre li muito Leio bula de remédio Desde que Desde que eu aprendi a ler Nunca mais parei de ler Então E fui sócio do clube do livro E muitos livros Caiu a nossa energia de novo? Não Continuemos? Continu Um dia Faz prece, Djalma Vamos lá Um dia alguém me emprestou Um livro chamado Nosso Lar E eu li aquilo Como livro comum Como eu lia Machado de Assis Jorge Amado Eu lia todo mundo Então me dá isso aí Que eu vou ler também E quando eu li aquele livro Chamado Nosso Lar Que eu vi aquele processo De reencarnação Falei Pô, mas aí explica tudo Então aqueles meninos Que estão lá deficientes Não são Não é castigo de Deus Deus não está punindo esses meninos Meninos e meninas Deus não está castigando Três já desencarnaram Dois já desencarnaram Só tem um agora E aí eu pude Fazer as pazes com Deus E aí eu vou dizer Fazer as pazes comigo Porque foi muito bom A partir daí Eu poder me relacionar com Deus Dizer, tá Você é justo Você é bom Porque pra mim até então Eu não aceitava aquele Deus E confesso Que se tirassem a reencarnação Dos meus conhecimentos Eu vou voltar a ser ateu Porque se tirar a reencarnação Pra mim Não se explica Deus Pelo menos pra mim Não estou de novo Querendo convencer ninguém Eu sempre prego Falo aqui E todas as religiões Todos os aspectos religiosos São bons Os religiosos É que não são tão bons assim Mas as religiões São boas Então pra mim A reencarnação Foi a porta Que eu pude perceber Entrar Pra encontrar com Deus Foi através do livro Chamado Nosso Lar Que é um livro Que é um livro difícil A primeira vista Científico Mas pra mim Foi tranquilo Pra mim foi realmente A minha salvação Me permita aqui a palavra Eu estou ouvindo você Contar essa história E a minha De certa forma Eu não era ateu Mas eu tinha grandes conflitos Em relação a isso Que você também tinha Eu não conseguia entender Um Deus Que permitia Tanto sofrimento Tantas injustiças No mundo E eu era um jovem Meio diferente Eu saia da escola Eu lembro que No segundo grau Eu ia Eu ouvia À noite Igrejas Aí eu ia na igreja Pra poder ver Aí ia na igreja católica Evangelica No budismo Eu estava procurando E eu não tinha encontrado Algo ainda Que me respondesse Até que um dia Pelo acaso Que não existe Eu entrei Na congregação Espírito Oswaldo Cruz No bairro de Bom Sucesso Eu conheço Eu estava indo lá Porque o doutor Fritz Atendia ali Ao lado E a minha mãe Estava doente Falei Eu vou lá Pra ver se esse moço Consegue ajudar Nem acabei Nem entrando Entrei na Na congregação Espírito Oswaldo Cruz E estava tendo uma palestra E eu confundia Espiritismo com banda E eu pensei Que era um terreiro de um banda Mas era tudo diferente Não tinha ninguém de branco Não tinha batuque Não tinha nada Eu entrei Quando eu entrei Tinha uma pessoa Fazendo uma palestra Com o livro na mão O livro Eu consegui ver o nome Era o livro dos espíritos Comprei o livro Naquele mesmo dia Eu nem dormi Eu passei a noite Lendo o livro dos espíritos E ali eu encontrei A resposta Que foi a mesma coisa Com o Valdemir Que era a questão Da reencarnação Porque conseguir conciliar A justiça de Deus Sem a reencarnação É muito difícil Para mim é impossível Eu respeito E admiro muito Quem tem a fé Em Jesus Em Deus Os nossos irmãos evangélicos Católicos Que não creem em reencarnação Porque não é fácil Porque quem tem Um espírito crítico Que é científico Não consegue aceitar um Deus Que permite tanto injustiça Não é Miranda? É, porque justificar As desigualdades Como sendo a vontade de Deus É construir um Deus Bem mesquinho Nós que somos seres Em um nível de imperfeição Evidente Já nos condoemos Quando vemos O sofrimento A dor E os desmandos Por aí em torno de nós E em nós mesmos Como é que Deus Que é o ser perfeito Criador de tudo e de todos Por vontade própria Designaria alguém Para vir em condições Tão rudimentares Moisés Exatamente Hoje em dia A reencarnação Ela é tratada Inclusive cientificamente Existem pesquisas Terapias de vidas passadas Métodos De busca De fatos Dos relatos De crianças De como viviam Parentesco Nomes Localidade E tudo é muito feito Através de pesquisas Científicas Se baseando em fatos O espiritismo É uma ciência Mas não é a ciência Do mundo As pessoas confundem isso A ciência Espírita Ela se baseia No fato experimental Da comunicabilidade Dos espíritos Então o espírito Realizando Esse fenômeno Natural Estabelece Um fato Que é observado Cientificamente A partir Desse fato Observa-se Então As consequências Morais E o que se pode Gerar de proveito Disso tudo Então não é a ciência Do mundo Então é filosofia Porque faz questionamentos Então é religião Porque tem uma base Científica e filosófica Que nos leva a Deus Então transcende O espírito Na questão da religiosidade Em busca Dessa religação Da criatura Com o criador Então é por isso Que ela é Tríplice aspecto E esse baseio Um dos pilares Da doutrina espírita É a reencarnação Agora isso é crença milenar Não foi o espiritismo Que inventou a reencarnação Na Índia O Egito Os Incas Os Maias Todos eles Acreditavam na reencarnação Antes de conhecer O Deus único É verdade Então é uma observação Natural da vida E que nos reporta A responsabilidade Das nossas escolhas Então isso Que é bonito Na doutrina espírita É o fato De você Não poder culpar Ninguém Nem a Deus Mas o que nós vivemos É construção nossa Do que nós Estabelecemos Para as nossas vidas Então Aí nós temos Um Deus justo E bom Misericordioso Conforme o instrutor Jerônimo Fala no livro O Brejo da Vida Eterna Deus não absolve E nem castiga Pelo contrário Está sempre disposto A agir com misericórdia A misericórdia Tem esse objetivo É gerar Na criatura A ideia da gratidão Eu vou receber Mais do que eu mereço Isso Isso é misericórdia Então não é uma doutrina punitiva Nós não estamos fadados ao castigo Nem a eternidade das penas Mas as possibilidades de reconstrução do bem Através das personalidades múltiplas Da reencarnação De um único espírito Que a vida é uma só Para o espírito Sim Mas são diversas personalidades Na roupagem física da reencarnação Ó Tem aqui Pelo WhatsApp A Solange Uma nova ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Seja muito bem-vinda Solange Ela está ligando para conferir Sou ouvinte nova Seja muito Muito bem-vinda mesmo Pessoal aqui Que está ligando também Para a Cheilinha A Graça Grajaú Muito obrigado Pela sua participação A Ana Maria De São Pedro da Aldeia Ela fez aqui um elogio Ao Valdenir Ela falou assim Valdenir Admiro muito você Gostaria que você me respondesse O que é fazer o bem Só isso que ela quer saber Na minha opinião Para fazermos o bem Precisamos de sabedoria Porque tem muita gente Fazendo o mal Achando que está fazendo o bem E aí Valdenir É a Ana Maria De São Pedro da Aldeia É fazer o bem É fazer ao outro Pelo menos o que Jesus nos ensinou Aquilo que gostaríamos Que nos fizessem É ser solidário É ser amigo É ser irmão É ser fraterno E não é só ao outro É também ao todo Ao meio ambiente Quando eu não jogo Um papel no chão Eu estou fazendo um bem Para a sociedade Quando eu guardo A minha garrafinha pet Para não jogar lá Pela janela do carro Eu estou fazendo um bem Para a sociedade Então fazer um bem É ser educado É ser fraterno Como diz E tem muita gente Que faz mal Achando que faz bem Não sei Eu não creio As pessoas que fazem mal Elas têm consciência Até porque Segundo lá A questão 621 Do livro dos espíritos A lei de Deus Está escrita na nossa consciência Então quando eu faço mal E achando que eu estou fazendo bem Não sei se eu tenho essa Certeza de que estou fazendo bem Eu acho que não Eu posso até Como diz o Moisés ali Está sendo hipócrita Usando uma máscara Usando alguma coisa Para esconder A minha Real personalidade Mas fazer o bem A nossa amiga Como é que é o nome dela? Fugiu ela Fugiu Pegar ela aqui de volta Fazer o bem É isso É fazer ao outro Aquilo que nós gostaríamos É a Ana Maria De São Pedro da Aldeia Ana Maria De São Pedro da Aldeia Muito bom São Pedro da Aldeia Uma bela cidade É fazer ao outro Aquilo que você Gostaria que fizesse A você Com toda certeza É amar ao outro Como você se ama A Maria Luísa de Bras de Pina Também mandar um abraço Para ela Miranda Rapidamente Aqui que a gente tem pouco tempo Angélica de Brasília Ela diz Me tornei espírita há 40 anos Valdênia quer responder A Luísa de Bras de Pina Luísa de Bras de Pina Luísa Eu não tenho nenhum convite Para participar desta casa aí Confesso que nem conheço Nunca estive nessa Nessa instituição A Angélica de Brasília Ela coloca o seguinte Me tornei espírita há 40 anos Ainda não consegui assimilar Todos os ensinamentos da doutrina Nem eu Mas estou me esforçando a cada dia Porém o que me incomoda bastante É a tristeza que carrego na alma Tenho saúde Um companheiro maravilhoso Tenho uma missão Com meu filho Que tento cumprir com tolerância Mas confesso que isso me deixa abatida Sou querida pelas pessoas que me conhecem Mas ainda vivo como se ainda faltasse algo para mim A Angélica lá de Brasília É, compreender a doutrina espírita no seu todo É a jornada de muito tempo Muitas reencarnações O Moisés quando ele falou Que o Espiritismo Aliás, Kardec No capítulo 1 Item 5 Ele diz que o Espiritismo É a ciência nova Então Não é mais uma ciência É a ciência nova E a ciência humana Ela jamais suplantará A ciência do Espírito Agora, quando ela fala dessa tristeza E o Moisés na primeira fala Falou de alguém que percebeu sua limitação Olha, uma das coisas que nos ajuda A superar em nós aquilo que ainda nos deixa para baixo Deprimido e triste É compreender que nós estamos em estágio evolutivo Em que as situações, os conflitos Que às vezes nós não compreendemos Nos faz sentir impotentes Então, essa tristeza você vai superá-la Quando você se perceber um Espírito imortal Numa jornada Você pode trazer marcas lá de trás Que faz com que essa tristeza flore Mas você tem cada dia uma página nova para reescrever Olha a sua volta E observa a sua família Aqueles que estão sonhando Ter o nível de vida que nós temos Com todos os conflitos e problemas que nós carregamos E não tem Então, em todo momento Nós vamos encontrar em nós e em torno de nós Motivos para dar graças a Deus Essa tristeza do Espírito Ela sai quando nós começamos a enxergar Deus, esse ser Abençoado Poderoso Que nos criou para a felicidade Ainda que não tenhamos tudo o que nós queremos Mas nós temos todos os dias a chance De fazer um pouco melhor E Jesus, ele ainda nos diz A cada dia basta o seu mal Então, se essa tristeza vem lá de trás Aproveita o dia de hoje Renovando sua vida Aproveitando o presente E construindo um futuro melhor Você fala que você tem tudo à sua volta Essa insatisfação Todos nós trazemos A sua se reflete de uma forma A minha de outra e dos companheiros também Mas não podemos deixar a oração diária O culto do evangelho no lar Para atrair em torno de nós Os espíritos bons Que vão nos auxiliar A nos desprender das coisas e das emoções Que ainda retardam a nossa evolução E nosso progresso Ó, estamos aqui com muitas participações Mas mandar um abraço muito especial Para Nelson Tavares Que está aqui Nelson Tavares Que está sempre conosco No Analisando os Fatos Também no Debate na Rio Um grande abraço, Nelson Brevemente estará conosco aqui também ao vivo O pessoal que está falando Para ouvir pelo seu smartphone Não precisa mais de aplicativo não Basta acessar o site da rádio RadioRideJaneiro.om.br E clicar em Ouça ao vivo Então não precisa mais de aplicativo Agradecer também o pessoal que está entrando aqui ainda O Marco Antônio de novo Está mandando mensagem Fátima Bruno Simone Francisco A Maíra Esposa do nosso querido Gerson Maíra Monteiro Um grande abraço A Mary Rossi O Marcelo de Magé Francisco Araújo Denise Santos Enfim, muita gente aqui Por falar em Denise Santos Em Santos Moisés Santos Sim Suas considerações finais aí, Moisés Eu acrescentaria que para fazer o bem Eu tenho uma receita Que os Espíritos Superiores nos ensinam No Evangelho Que os momentos mais felizes Que eles tiveram em suas existências Quando eles foram úteis para alguém Então nos sentirmos úteis para alguém É sairmos da tristeza É sairmos da condição de paralisia mental E realizar todas as condições favoráveis de crescimento Com a satisfação de servir e aprender a amar Com certeza Agradecer ao Valdemir Cruz pela participação Peguei Valdemir de última hora Maria de Fátima Miranda Moisés que vai estar aqui com a gente muitas vezes Assim espero Agradecer sobretudo a vocês Ouvintes amigos Que nos acompanham Que nos incentivam Vamos continuar cada vez mais juntos Com a Rádio Rio de Janeiro Levando o bem E a mensagem de paz e de fraternidade A melhor religião é o amor Não importa se sejamos nós espíritas Católicos Evangélicos Budistas Ou ateus O que importa é que nós façamos o bem Amar é o vosso próximo como a si mesmo Até o próximo Analisando os Fatos Semana que vem Se Deus assim o permitir Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Levou até você Analisando os Fatos Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também